E aí galera, beleza? Aqui é o Dex e bem-vindos a mais um vídeo de ARK! E galera, é o seguinte, vamos começar aqui ó, eu vou mudar a estrutura aqui da base, vamos começar já? E eu vou... eu vou mostrar no passo a passo aqui como é que a gente vai fazer, porque vai ser bastante farm e eu não consigo colocar tudo. Primeiro, vamos pegar aqui ó, e vamos fazer este... como é? Ué, peraí, não é aqui não? Metal... Ah, peraí, tá aqui embaixo. Uh! Meu Deus! Cadê jogando? Cadê, tem que pegar essas coisas? Que é um pouquinho pesado. Eu sei que dá pra usar a coisa, mas eu não... Eu não me lembro de fazer isso galera. Eu vou colocar aqui as coisas no Gigano. Vou pegar isso aqui né, dá. E... opa... Puta merda, o Gigano tá muito pesado. Calma aí galerinha. Vem cá Castor. Tá ligado que você... Você tem o... Se eu sei que você controla o Jutsu da madeira... Bem fácil... Vai ficar em você... E vai ficar em você... Craft Table. Vamos levar lá pra cima? E vamos colocar... Aqui galerinha ó... Do lado... Deixa eu ver se dá pra colocar mais pra frente, peraí. Beleza. Vamos pegar aqui as coisas... Bom, vamo lá. Ah, tem Glass também... Correct Metal Ceiling Vamos mandar fazer umas aqui Acho que isso dá Beleza Ih, Thiago, tô um pouco culpado agora, tô gravando É... Eu vou deixar fazendo aqui Então é o seguinte, eu vou substituir toda essa parte de baixo Pelo Correct de Metal E eu tenho que fazer isso Porque senão não vai dar certo Vai cair toda a casa, vai cair toda a estrutura Então tem que ser ela Olha o tanto que eu tenho aqui Deixa eu já colocar aqui Esse Metal Engote Cadê? Aqui Ué? Eita, lagou-se tudo Bora, cara Quero o Metal Engote aqui Vamos lá Metal Engote Ah, tá Desculpa, seleciona Beleza Passei todo o metal pra cá Vou ter que pegar mais metal com aquilo E na verdade eu tenho que pegar Cimento Vamos ver se tem Cimento em peixe Hum... Vamos jogar tudo aqui 1.722 cimentos Tem 2.000 e pouco Eu vou precisar de mais cimento, galera Eu vou ter que assaltar umas casinhas de castor Como é que tá sendo o melhor jeito pra fazer semento aqui? Eu acho que é assim, eu não lembro Bom, deixa as coisas fazendo aqui E já volto Eu vou dando os cortes durante o vídeo Porque Que nem eu falei Tá, opa Tá ligado, né? Beleza, galera Voltei aqui Eu estou falando diretamente com você Olha, tô de barba É que demorou tanto, galera Que cresceu a barba, rapaz E aí eu peguei um óculos também Eu peguei esse óculos aqui Porque o outro ficava sem Sem Sapato Bom Enfim Vamos lá Vou colocar esses tetos aqui Eita, não dá pra ver What the fuck Tá atacando a base, galera Atacando a base Morra Boa Rapaz, que intromissão, hein? Então, na verdade Eu queria ver se eu conseguia Fazer uma coisa aqui, cara Mas acho que eu não vou Conseguir fazer, mano Não dá nem pra ver Vou pra ver só um pouquinho Bom, tudo bem Vamos colocar aqui Fingir que eu tô vendo Ops Esse eu não vi Comer, comer, comer Na verdade Era melhor pôr por baixo, né? Mais teimoso que sou Vou colocar por aqui mesmo Beleza Tá indo bem Ah, vai faltar Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, dois, quinze, seis, sete, oito, nove, vinte, um, dois, três, quatro Vou fazer mais uns vinte e cinco aqui Ah, tá bom Vai, trinta Eu vou usar de bom Ah Bom, não sei se vai dar pra fazer Nossa, velho Tô falando sozinho aqui Desculpa, galera Deixa eu fazer mais trato aqui E já volto pra colocar Aí depois a gente vai fazer esta parte aqui Que é muito importante Que vai ficar muito legal, vocês vão ver Beleza, galera, voltando aqui Nossa, faz mó cara aqui Eu nem sei onde eu parei, cara Eu comecei a farmar aqui Fui gravar com o Baco e voltei Bom, então eu não sei onde eu parei no outro vídeo Deixa eu colocar uma gama Aqui, velho Porque aí tá muito escuro Vamos lá, eu fiz essa paradinha aqui Ó, já, peraí, vamos lá, coloquei todo o chão Acho que eu não tinha mostrado isso ainda Coloquei todo o chão E coloquei o chão por baixo da forja também, galerinha Tá, fui buscar um material lá Pra fazer umas paradas Polímer e tal, esses bagulho Pra fazer Isso aqui, ó Que é o Electric Wood Burner Tá, ele aqui, ó Electric Wood Burner Ele fica fazendo esses carvãozinhos aqui Carvão, hot charcoal A hot charcoal A hot charcoal vira isso aqui Enfim Eu sei que tem nesse mod Porque precisa de muita madeira Pra poder fazer o que eu preciso fazer Então eu vou colocar a madeira pra assar aqui Esse bagulho misturado com esse castor aqui, meu amigo Não tem ideia, o bagulho vai ser Carvão adoidado É só deixar ele fazer o carvãozinho, ó Vai fazer isso aqui, tá vendo? É... Que é o que a gente vai precisar, galera Pra... cadê? Pra fazer... Pra fazer... Steel Ah, aqui, ó Eu vou precisar de carvão Pra usar essa fornalha aqui, ó Pra fazer isso aqui, ó Steel ingote Que vai o metal, charcoal Caraca e o cookie Porra, vai os dois, mano Nossa, agora ferrou com a minha vida E aí... Pra fazer essas estruturas aqui, ó Por exemplo, wall Steel... Nossa, e precisa de ving... Cara, vai ser muito Steel stainless glass Steel... Steel plate Concrete wall Inside from the outside In... Separate rooms É, então Pois é É um desses dois aqui que eu vou ter que fazer É... Porque aí eu quero colocar aqui direitinho, tal Fazer um portãozinho bacana Vocês vão entender Tirar esse aqui daqui Acho que também vai dar pra fazer uma paradinha bacana Ah... Só que, cara Agora... Eu acho aqui, ó Na verdade... Deixa eu ver uma coisa Porque... Sinceramente Eu tô achando que fazer o carvão Opa Deixa eu pegar o eletrônico de volta Eu acho que, galera O... O... Coisa aqui Vai valer mais a pena fazer aqui, mano Nossa senhora Será que é porque esse aqui rende? Vamos ver 7887 7886 Fez um Cara, ele faz um, mano Não, você tá louco Não compensa Eu acho que não compensa Eu vou colocar toda essa parada aqui Nessa forja Ops Sai, misera Pera aí Agora só tem que ver se esse carvão serve, né? É, o mesmo carvão Só aliviar Beleza E manda fazer Ok, então Colocar toda a madeira aqui mesmo E mandar fazer por aqui, ó Isso é louco Vai demorar pra caramba ali, mano Tá Aí eu quero fazer esses... Estil ingote aqui Caraca, mano Pra cada um Estil ingote Eu vou precisar De quatro metal Nossa, véi É muita, muita coisa, galera Muita, muita coisa mesmo É... Ainda bem que essa... Essa casa Ela não é Muito grande, cara Eu quero fazer o interior dela aqui Tudo direitinho Ainda bem que ela não é muito grande Porque... Porra, mano Nossa, véi Recurso demais aqui, véi Recurso demais Eu ainda vou pintar aqui de preto É... Porque não dá pra eu colocar Infelizmente não vai dar pra colocar A... Essa outra... Essa outra... Esse outro teto Que eu queria colocar Porque senão vai cair tudo isso aqui, né? Porque ele não segura Não adianta Ele não vai contar Ele não vai contar como fundação Então a gente vai ficar com essa aqui mesmo Como teto Mas dá pra colocar no teto O... O Steel Que é do mod lá O Sai Shang Se eu não me engano Ah... Então deixa eu fazer aqui, ó Ele tá fazendo... Ah, já dá pra gente Já dá pra gente fazer uns aqui, ó Pra ver Precisa de quatro disso Precisa disso Cara, todo metal tá aqui Pegar dois mil Aí, ó Liga ele Eu nem sei como é que liga ele Acho que ele é elétrico Aí, eu vou fazer isso aqui Ah, ele faz de vinte e cinco Ah, mas aí, vamos ver Ué, não entendi, não Mandei fazer cem Tá consumindo Beleza, deixa aí Aí, por exemplo Pra fazer uma parede, galerinha Eu vou precisar Da... Não O que que é isso? Tá, só vou precisar disso E de cimento Ah, pra fazer isso aqui Eu preciso de... Mas isso aqui é... Não vou usar, ainda bem Ó... Pra fazer isso aqui Eu preciso de... De glass painel, cara Não, vou fazer essa aqui Então, já decidi É... Por unânime escolha Vai ser esse aqui, ó Que eu vou fazer as paredinhas Tá É... Ah, mas... Ah, mas esse não é... É... Nossa, velho Vai ser foda Pô, galera É... Eu vou continuar fazendo as paradinhas aqui Já volto Bom, 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 bom Vamos lá Tá saindo, ó Ah... Mano, aqui não para de fazer shark fall Aí eu peguei mil e pouco Já coloquei aqui Opa, por que que você não está fazendo? Eu vou mandar fazer Eita, dá pra fazer bastante Nossa, galera Vai fazer muito disso aqui Na boa Ahn... Já passei uns pra cá, ó Mil e pouco aqui Já joguei esse tal aqui Tô fazendo esse painel aqui Glass painel E ele faz devagarzinho Dezesseis em dezesseis Vou deixar queimando Vou fazer... Deu? Mais oitocentos? Vai dar novecentos de metal Não sei se vai dar pra fechar tudo aqui, galera Mas... Vamos ver se eu faço pelo menos essa frente aqui É... Tem um bagulho aqui Acho que vou até tirar daqui, ó Oh, meu Deus Eu vou até tirar daqui Sei lá, vou colocar aqui, ó Vou colocar aqui, por enquanto Pra gente poder fechar toda essa área aqui Ops Aí, beleza E falar nisso Cadê minha pistolinha? Tem óleo por aqui? Vamos ver se tem óleo Olha Pegar isso aqui E raid Raid, raid, raid Raid Beleza Fazer gasolina, galera Aí Tá fazendo já Ó Vai toda essa frente aqui, ó Vai ficar bonitona E aqui Eu vou... Eu vou fazer uma entradinha bonita Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês É o... Não, é still... Gate, tá vendo? Tem todos esses gates aqui, ó 8x2 é o maior 2x2 Eu acho que isso aqui é... 2x2 é medida de parede Que é a que funciona É a que funciona pra cá, ó Vamos fazer um teste? A gente já tem aqui, ó Já tem cimento Vamos ver Vamos ver Huge Gate Ó, dá pra fazer o 2x4 2x3 Vamos fazer um 2x2 pra ver Opa É isso mesmo 2x2 é... A coisinha, então Vamos tirar aqui, ó Vamos pegar Pegar Aí, que legal Olha que bacana A entradinha Nossa, vai ficar da hora Ai, tem que fazer... Ok, vamos ver se dá pra fazer Mas acho que vai precisar de ser painel também Steel Wall Não Gate Adon Gate Glass Door Adon Gate Glass Door Adon Gate Glass Door Caraca, mas precisa de 150 do... Do bagulho aqui Puts, vai demorar pra caramba pra fazer isso aqui Sorte que ele faz os dois ao mesmo tempo, né? Ou ele para? Não, beleza, ele vai fazer os dois ao mesmo tempo Aí, galera, a gente vem aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Mas... Deixa eu terminar de fazer o negocinho Eu já... Já mostro pra vocês tudo Vamos tentar... Peraí... Ó, já tá fazendo aqui... Nossa, o bagulho pesa, hein? Vou colocar esses negócios aqui Eu tô... Aquilo tá aqui, galera Porque eu fui buscar metal Na... Na ilha do Batman Ó, eu peguei esse metal aqui, ó Uns 20 mil e pouco Tá fazendo já No Farms Brustos No Farms Brustos Ah, caramba É 150... Painel Painel Pronto Gate, addon Aí, bora fazer um desse aqui, menino Ah, deixa eu já passar o... O cristal pra cá Eu peguei bastante... Na verdade, eu fui pra pegar cristal, galerinha Mas... Como eu já tava lá, né? Ah... Para pegar... Pegar metal também, né? Não Você não Só 215? Caramba, peguei... 6 mil de cristal Tá bom, hein? Desguarda aí De boa Vamos ver aqui se fez Fez... Agora é o seguinte, galera O que que a gente faz? A gente vem aqui, ó Acesse o inventário E... Põe ele aqui Cadê? Cadê? Ninguém vê? Ninguém viu? É só apertar aqui, ó Close Pronto Aí, ó Fechadinho Olha que tecnologia, maluco! Isso aqui tá muito bonito Com aquelas paredes Isso aqui vai ficar muito bonito, galera Aí eu vou fazer uma aqui também Deixa eu ver se já dá pra fazer Acho que não... Acho que não vai dar pra fazer a coisa Mas vai dar pra fazer a coisa, entenderam? Ó... Esse aqui é o 2 por 4 Vamos fazer 3 por 3 4, 8 por 12 Tomara que ele seja o tamanho que eu acho que ele é Opa É... Exatamente Onde eu vou colocar aqui é aqui, ó Então Pera aí Tirar ele aqui Não, não demoliste Ah, tem que demoliste Tá bom Demoliste você Demoliste você E... 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 Beleza Aí, ó Aí, galerinha Mesma coisa aqui, ó Mesma coisa desse aqui Bem bonito, né? Saiu Pá Quer fechar? Fecha Abre Opa Fecha Tem plaquinha aqui já? 111 Acho que já dá pra fechar aqui 186 Steel, ó Opei Vou colocar o que? Vou colocar vida Gate E... Metal 137 Vai dar pra fechar, beleza Estrutura Steel Gate Isso aqui vai ficar muito bonito, galera Essa basezinha aqui Aí, eu vou colocar uma escadinha, ó Tem escada aqui Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? Ó, tem a rampa Tem... Star, tá vendo? Não Não, não é isso aqui não Ué, era pra ser Star Lerro Leather Ah, tá com o Stars mesmo Stun... Starcase Tem essa, tem essa Na... É, tenho certeza que é essa aqui, galerinha Mas é que ele tá com... A paradinha é diferente O design dela é diferente Aí a gente põe aqui também, ó Opa 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 Manda fechar Fechou Que daorinha Que daorinha E olha a vista que a gente... Olha essa vista, cara Eu vou estender isso aqui até lá na frente Vocês vão... Deixa eu... Acho que eu tenho... Deixa eu ver aqui Fecha aí Obrigado Metal Não... Aqui, aqui, aqui Cadê? Metal Ó, dá pra fazer aqui, ó Os téticos Não dá pra fazer? Que vocês vão entender Que vocês vão entender Isso aqui a gente vai puxar até... Ali na frente E a gente vai fazer tipo uma plataforma Cadê? A gente vai fazer tipo uma plataforma Que, cara Vai ter uma vista muito bonita Olha essa vista aqui Ah, miserável da moto Miserável Olha a vista aqui, ó Vai ser, mano Bonita pra caramba, velho Essa nossa casa aqui Olha eu, olha eu Ah, moleque Nossa, peraí Tá Deixa eu só ver aqui Meu Deus Beleza Ó Corredorzão Tipo uma ponte Cara, eu posso emendar outra casa aqui, hein Eita Será que eu emendo outra casa? Mas aí o que que eu vou fazer? Pode ser a casa dos bichos voadores Vou ter que colocar um monte centro também Fechar Nossa, cara, dá pra fazer uma casa bem louca Uma casa voadora, né? Vamos ver até onde vai isso Ixi, fiz mais um pouquinho Vê que eu tô aqui Caminhozão Aí eu acho que vou abrir uma plataforma primeiro, galerinha Depois a gente vê o que que faz Bom Esse vídeo vai ficar por aqui, galera Porque é o seguinte Vai demorar muito pra fazer Principalmente esse painel aqui, ó Ele demora muito Deixa eu ver o quanto tem aqui Eu gastei bastante pra fazer É, tem 36 E olha só, cada parede Pra vocês terem uma noção Que eu vou ter que fazer essa aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês É essa aqui Cada uma dessa Vai 10 glass 15 metal E 7 de cimento É barato até Tava achando ruim, mas não vai ser tão ruim não Se liga Olha que bonito Olha que bonito Cara, vai ficar muito bonito isso aqui Uma vista muito bonita Sério, vai ficar Top, 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 top mesmo Só que demora muito pra fazer isso aqui, galera Então eu vou ter que esperar E tipo assim, eu vou ter que esperar muito Não vai ser pouco não Até vou ver se compensa fazer uma outra forja Tá? Então não vai dar pra fazer nesse vídeo aqui, beleza? Mas, espero que vocês tenham gostado de verdade Se vocês gostaram Compartilha, galera Compartilha Deixa aquele like E, quem não for inscrito Se inscreve Passa no canal do Beacons também Que tá trazendo essa série comigo, beleza? Então, valeu, falou E até a próxima Fui! Fui!